Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o Carol Kilometrados e mano, desculpa aí não ter mandado o vídeo esses dias né, esses dias não, acho que foi só ontem, mas é porque eu tô numa correria aí com o lance de mudança né mano, com as mudanças aí pra tá acontecendo aí na minha vida né mano, uma parte particular, então eu não tô conseguindo tá trabalhando em cima dos mods né rapaziada, então o bagulho tá louco tá ligado, porém mano, eu quero, eu quis fazer um teste aqui ó, tá até sem o parabrisa do, né mano, tá sem tão ligado, tá daquele jeito né, parabrisa aí ó, sem querer eu quebrei ele no vídeo do Xervete né mano, e como a gente se salva o jogo, bom, mas o importante não é isso, o que eu quero fazer é o seguinte mano, pera aí, aqui eu vou dar um close e aqui eu vou dar um F1, eu quero ver mano, como tá a relação de, questão de velocidade e ó, vou colocar aí ó, 2kg no booster, tá vendo ali ó, boost, power, vamos colocar 2kg de pressão na turbina, tá, e a gente consegue ver aí ó, em relação a velocidade, se eu tô conseguindo fazer um esquema, pra que o jogo aguente, ó, ainda tem essa, pra que o jogo aguente suporte né mano, mais do que os 300km por hora aí que a gente fala sempre, então a gente, vamos ver o que a gente consegue fazer né mano, aí ó, quase derrubei as caixinhas de correr, eu não vou ficar muito de olho ali no, na velocidade mano, por quê? Porque as vezes estão ligados que se eu ficar de olho na velocidade, eu não vou olhar pra pista, se eu não olhar pra pista, aí o bagulho é louco né, e isso, come muito FPS mano, muito ó, nosso FPS agora tá em 60 mano, aí ó, o do jogo deve tá em 30, deixa eu ver aqui, gráficos FPS, não do jogo, ó, o do jogo tá mano, tá, tá batendo o jogo, o do jogo com o, com o, por uma, não sei, por um milagre velho, mas se você aciona esse bagulho, eu não sei porquê, mas mano, o FPS cai muito, mas bora lá, vamos ver quanto que dá dano pra dar ó, parte de velocidade, vamos bater 200 já agora aqui nessa reta, aqui é descida então né mano, tá fácil com 2 quilão, estamos de quarta marcha, 200, vamos lá, 200 e 210, e vamos diminuir aqui porque vai vir a curva né mano, olha, eu tô olhando pro lado, tô esquecendo de olhar pro coisa, vamos subir mais meio quilo de pressão na turbina aqui ó, e vamos chamando na quinta, chama na quinta e vamos de novo ó, 200, 220, 230, ó, 240, vai ser um vídeo rápido hein mano, ó, 250, 270 e vamos rodar, mano, explode nos 300 brother, ó, eu já fiz esse teste mano, uma pá de vez, ó, vamos fazer mais uma vez, vai mano, bom, aqui mano, a gente vai fazer o teste voltando, já caiu a noite né mano, trouxe o Satsuma aqui pro Teimão, os doidos ali tão doidinho pra acabar com o carro de novo, eles fizeram no último episódio né mano, vocês viram que o bagulho tava louco, vamos lá, mas vamos subir agora mano, vamos subir com 3 quilão, 3 quilão, 3 quilão, 3 quilão e meio, bom, outra coisa que mano, eu não tô achando rapaziada, é a luz desses painéis, mano, eu já passei um fio de eletricidade velho, como eu montei esse carro recentemente, eu fiz a parte elétrica inteira, e eu não tô achando os fios mano, pra ligarem aqui ó, as luzes dos painéis, do painel de cima, já até tirei o mod do, do bug colorido mano, e eu não acho mano, eu não tô achando aí e aí, vamos pro rachinha, deixa eu acionar aqui o nosso bug, bug love, acionado, bom, vamos lá ó, boost power, vamos colocar, não, aqui vai mano, com 4 quilos de pressão no carro 1.6, velho, pô 3 quilão, vai, 3 quilão tá bom hein mano, ó, tá louco, quase que não segura, o câmbio aqui já foi, ó, só frita mano, ó, a câmera de fora ficou zoada hein, ó, ah, eu quero a câmera boa aqui de fora mano, ó, só frita mano, ó, de quarta mano, de quarta a gente vai dar, será que já, pode já bate os luzes então né, porque não tem, uh, quase foi hein mano, não tem câmbio pra isso, tá ligado, o câmbio mano, o câmbio não tá aquele câmbio longo, mas ó, a sua FPS caiu demais com esse bagulho ativado, mas vamos ver aqui ó, 200 de quarto ó, cortou, de quinta, foi pra 270, ó, a gente não chega mano, a 270, velho, a gente tinha polícia, gira aí ó, então mano, a gente não chega, olha onde foi parar o boneco mano, vamos lá pros salvos marotos, perguntas e respostos mano, aí a gente conversa melhor, bom mano, foi um vídeo rápido, foi um vídeo rapidão maroto né mano, por quê? O que acontece, eu tô criando, eu tô dando um jeito velho, de, ó, são 3 e 10 da tarde, vai lá pra umas 6 horas esse vídeo vai cair aí, mas eu tô tentando dar um jeito mano, de aumentar essa velocidade final do jogo, porque, pô, a gente tem que ver né, quanto dá pra, quanto a gente consegue chegar aí, pelo menos com o Satsuma, né, no, pra bater pelo menos 2,99, 3, então, eu achava muito estranho, pelo pai não né, eu achava muito estranho, aí eu falei, não, eu vou fazer um teste, mesmo com o FPS baixo, eu quis fazer um teste né, e deu pra ver aí que mano, não passa né, dos 280 km por hora, aí é o limite do jogo, o carro desmonta né mano, então foi um vídeo rápido, só pra gente fazer um comparativo com o mod que tá pra sair, beleza? Vou mandar os salvos marotos aqui pra todo mundo, no último vídeo né mano, galera, já silenciei o vídeo, já silenciei, e aqueles salves vão né mano, pra tá ali, tá minha esposa, tá ali tá, que salve pra você, você não vai ganhar jogo tá, se você for selecionado, pro Fortex, Fortex, que ele salve mano, tá mandado moleque, é nóis, Matheus Gamer, o carro não vai durar dois dias, já não durou né mano, pode ver que eu já passei o chivete pra frente mano, pro Matheus Gamer né, pra o traseiro de preto legal né mano, o Crazy, é nóis mano, ó, pro Gustaf, pro Gustaf Gamer, aquele salve pro Flávio Leonardo, aquele salve pra você mano, é nóis, tá dado os parabéns aí, Fabrício Augusto, qual horário que sai vídeo? Mano, não tem horário velho, porque como eu falo pessoal, eu não sou youtuber né mano, e é daquele jeito ó, não tinha nem visto esse comentário aqui ainda, foi há 22 horas atrás, eu tô no maior correria mano, mas é aquilo, o youtube é mais uma diversão minha, então me deu na telha, eu sento aqui e faço um vídeo, beleza? Mas não tenho muito horário não mano, ativa o sininho ali ó, já era, quando sair vídeo vai chegar as notificações pra você, e aí é daquele jeito, aquele salve pra você, Fabrício, obrigado aí, seja muito bem-vindo mano, o João Pedro Muniz, parabéns muitos anos, aquele salve pra você, mais um comentário do Fabrício, esse comentário tem um Fusquinha que faz mais barulho que o Sato de Suma sem sistema de escape, já te vi também, tô ligado como é que é mano, com os estralador, da hora, né? Matheus, aquele salve pra você né mano, o carro que sobreviveu a terceira guerra, mano os caras estavam no ódio de mim velho, não sei porquê, Matheus Souza, vídeo top, tamo junto mano, é nóis mano, Matheus, você é o cara, o Carlos aqui ó, muitos FPS pra ela, muitos mano, o próximo presente vai ser o i9900k, que já tá pedido já né mano, só tá demorando pra chegar, porque tá louco né mano, é, Fabrício, eu acabei de entrar no, mano, eu tô dois dias assim, mexendo o computador aqui, resolvendo os bugs, por isso que eu não respondia pra galera, muito comentário aí que eu não, que eu não consegui, que eu não consegui responder, beleza? Desculpa aí mano, vocês estão ligados né, Cupim Nerd, sempre que tem sorteio eu não comento, puta que pariu, olha a tronagem, mano, e é sem querer Cupim, que eu vou lá do nada mano, me dá na telha, eu vou lá e faço um sorteio, tá ligado, eu não ponho meta de inscrito, eu não ponho meta de like mano, eu caguei pra isso, tá ligado, é daquele jeito, eu só ligo pra um bagulho, pros trollzinhos, os trollzinhos, os haters, isso daí eu ligo e eu vou banindo do meu canal, porque isso aqui eu não quero, eu quero isso aqui ó, eu não quero mandar salve pra hater e pra trollzinho bosta né mano, eu gosto de mandar salve pros cara da hora, pra gamer de verdade né mano, Lucas Driver, aquele salve pra você, José desaparecido, só velho irmão, você é fogo mano, achei engraçado você xingando os caras, ah xingam é mano, tô nem aí, o canal é meu né mano, fala aí aí José, tem que xingar tio, haterzinho, 10 anos de idade e vim querendo falar bosta mano, não tem pelo no saco, turma automotivo, apelido pro chevette comunista é o lado, é mano, é louco, Samuel Oliveira, aquele salve pra você, o Crash Gameplays, mano, salve pra você Crash, depois desse vídeo você vai querer voltar pra beta mano, eu vou mesmo, porque os caras, os caras tão no maior ódio, não sei porquê mano, mas tá bom, eu acho que é porque a gente tá dando muita bucha nos caras né mano, é muito racha que a gente ganha, aí cês tá ligado né mano, ó que é louco, canal Castro, aquele salve pra você, Vitor Hugo, salve irmão, ô, sou seu fã também moleque, cê é louco, tamo junto, FJ, salve alemão, parabéns pra minha esposa, pro canal que tá fazendo 3 meses e pro seu trabalho, trabalho nada, isso aqui é uma diversão mano, me divirta, racha e o bico, é uma adrenalina, pode ver ó, eu fico muito louco mano, eu fico muito louco de Youtube mano, fico muito louco de isso aqui ó, é a droga, mano, tem droga melhor do que adrenalina né, Matheus Gamer, Polícia Gostas Fora de Traseira, não existe, Matheus, Matheus, põe seus comentários, tudo num comentário só mano, faz um livro, tá ligado, senão você ganha, eu sei que você quer ganhar vários salves, eu entendo, tá ligado, eu entendo, eu entendo, faz parte, Paulo Henrique, é nóis, aquele salve pra você, Veto Gamer, aquele salve pra você, pro Turbo, eu já mandei, pô, é do Gameplay, compra não mano, tu vai ter prejuízo, não vou comprar, pro Eric Gamerex, salve, salve irmão, tamo junto, pro Ellerson Gameplay, os cachorros, alguém passou, o Ellerson, aquele salve pra você, eu vi o vídeo, mas não consigo ver descrição, não aparece descrição no vídeo mano, eu fui ver lá a descrição que você falou, mas não aparece descrição nenhuma, até entrei pra ver, Justimar, aquele salve pra você, JJJJ, salve irmão, Felipe BR Gamer, ó, da hora, Lobito, salve irmão, tamo junto, let's play, é nóis, Skyrell, salve irmão, seus vídeos são, mano, seja muito bem-vindo mano, nunca tinha visto um comentário seu, mas é nóis, todos somos um, eu baixei o Fiat, mano, cê é louco, pá, cê é correndo desse carro aí, velho, é bobuxa, William Anderson, salve, salve mano, da hora, tamo junto moleque, Skinner, aquele salve pra você, é o famoso Cheves Traveco, é, mano, Cheves Tração dianteira, né, Veto Gamer, né, mano, eu sempre quero ver seus vídeos, ó, obrigado pelo carinho, moleque, sem palavras, Eric Douglas dos Santos, é, então, é, Eric Douglas dos Santos, né, mano, ó, pega, põe o mod na versão pirata, velho, porque eu não, eu não vou saber te responder, né, mano, porque o meu jogo é da Steam, eu não tenho nenhuma versão pirata abaixada, mesmo porque, puta, dá um conflito aí meio cabuloso entre o jogo e não é legal, beleza? Se não, eu testava aqui pra você, mas baixa o mod lá, o link tá na descrição do vídeo, baixa o mod e mete lá, Kleber Roller, aquele salve pra você, Marcos Ad, mano, da hora, tô esperando até, né, salve, salve, alemão, só falta acertar a tração traseira e compartilhar, o Getaway vai pirar nesse mod, Matheus Gamer, o mecânico deve tá louco, mano, depois que eu vou, mecânico falou, mecânico falou, velho, não tem devolução, é, let's play game, é nóis de novo, Beto, Cleiton Silva é nóis, mano, o LBR, quero o bolo, já era, comi tudo, tio, Tati F, mano, não teve, não teve, sabe pra tua mina, não sabe das coisas, tô ligado, é, parabéns só, essa mina é muito troll, velho, essa mina é foda, mano, mas é isso aí, rapaziada, vou ficando por aqui, obrigado, obrigado, mano, pô, muito comentário, velho, tem mais comentário que views, o Pogê é louco, da hora, mano, esse que eu gosto, vocês sabem que é disso que eu gosto, é isso que eu curto em vocês, né, é, essa parte aí dos comentários, tanto que tem mais tempo de salve do que tempo de vídeo nesse vídeo aqui, né, porque meus vídeos são de 40 minutos, mas eu tô sem tempo, beleza, beleza, obrigado, obrigado, eu fui, mano!